Você já imaginou ter um animal de estimação? Tipo um urubu? É, mas se você acha que ninguém iria querer um bicho desses por perto, se enganou. Confira agora a história de Zeca. Marcamos a reportagem no balneário, onde poderíamos observar o voo do urubu. No início, a ave parecia tímida com a câmera, mas durante toda a entrevista, o urubu ficou por perto, do ladinho do dono. Antes de falar mais, vamos entender como começou esta amizade homem-urubu. Sidney, como é que começou essa sua história com o urubu? Eu era solteiro ainda e eu tinha um sonho de ter um animal de estimação diferente. Já tive coruja, mas coruja dá trabalho demais, porque de noite ele não deixa ele dormir. Aí os anos se passaram, casei e o sonho nunca acabou. E eu sempre contava para um colega meu, o Henrique, que queria ter um fiote urubu. Agora, um ano atrás, ele esteve em casa e ele falou assim, olha, eu achei um urubu, ele está machucado. E ele é fiotinho. E eu trago para você se você quiser, se eu quero. Depois ele trouxe ele, ele estava com uma perninha machucada, uma é mais grossa do que a outra, porque ele estava machucado. Aí eu cuidei dele, cuidei e ficou esse amigo. É melhor do que cachorro, sabe? Onde eu estou, está junto, eu trabalho até de madrugada, está lá junto, fazendo bagunça. Certo serviço, ela não pode ficar perto de mim, porque ela atrapalha. E está aí, virou uma amiga da família. E como é que é o dia a dia dela na sua casa? Levanta às seis, ela já dorme na varanda ou na minha loja. Ela acorda às seis, já começa a fazer barulho. Aí assim que a gente levanta, já tem que dar comidinha para ela. E o que é a comidinha dela? É carne, carne. Carne fresca? É, carne fresca. Eu trouxe um pedacinho para mostrar. A mesma carne que eu como, ela come. É? É, a mesma carne. E ela é exigente, ela não pode ter gordura na carne não. Tem que ser uma carne bem vermelha. Então uma dietinha, carne magra. É, aqui ó, bem vermelhinha, está vendo? Fresquinha. Fresquinha, aqui. E ela come rápido. Come rápido, e fique querendo mais, vai para você ver. E não pode ter nada de gordura, nada. Senão acontece o quê? Ela não come. A carne que eu coloco lá, por exemplo, assim, seis da tarde ou sete da noite para ela comer, ela come e deixa alguns pedaços. No outro dia ela nem perde, passa. Ela quer outra novinha. Então essa história de que o urubu gosta de carne, isso é mito? Eu acho que é mito. Depende do costume, né? Você acostumar ele a comer carne, porque eu vi esse tempo atrás, eu estava indo para Rio Paranaíba, aí eu vi que tinha um cachorro atropelado na pista, e tinha um monte de urubu lá, e o cachorro nem estava assim, ainda nos dias de compor, né? Ele já estava comendo já, carne vermelha mesmo. Aí eu pensava, deve ser normal, né? Porque até hoje não reclamou, né? Ela não falou nada para mim até hoje, né? Ela fica perto de mim. Ciumenta que só ela. O que ela já fez, assim, para demonstrar o ciúme dela? O ciúme dela é tipo assim, onde eu estou, ela está junto, se eu tiver, eu tenho uma cachorra, a cachorra não fica perto de mim, porque ela não deixa, entendeu? Ela fica o tempo todo, entendeu? Perto de mim. É muito ciumenta e ela é pegajosa, ela é carinhosa, muito carinhosa. O sapato, o sapato é todo picado, sandália picada, aqui ó, esse aqui é picado dela, tá vendo essas beiradinhas? Ela que pica. Eu estou lá trabalhando, ela fica picando. E qual que é a forma dela fazer carinho? A forma dela, eu acho que vai ser complicado vocês pegarem um flagrante dele. Ela, assim que eu passo a mão nela assim, ela abra as asas como se fosse um filhotinho bem petitinho de periquito, sabe? E fica balançando as asas e fazendo um barulho. Esse é o carinho que ela tem com a gente. Apesar de dócil e de fácil convívio, o bicho, como todo animal de estimação, tem seus limites e seus cuidados. Não pode apertar muito, não pode apertar, não gosta. Porque o urubu, a defesa dele é o seguinte, o ser humano, quando chega perto, ele vomita, né? Todo urubu vomita pra defesa dele, pra você não chegar mais perto. Ela já fez isso duas vezes, duas vezes. Quando ela veio pra dar um banho nela e aquela coisa toda, ela era branquinha. E ela vomitou, porque eu tava segurando, agoniando nela. Ela é igual aquariano, eu sou aquariano. Aquariano não gosta de ficar preso, muito assim, preso, sabe? Então, é... E a segunda vez foi quando eu vim aqui no balneário pra fazer o vídeo com ela. Coloquei no carro, Samuel foi... E esse também brinca muito com ela. Samuel foi segurando ela pra ela vir no carro quietinha, aí ela vomitou. Então, peraí, você disse ali que você tava segurando ela na primeira vez pra dar banho? Pra dar banho, porque quando ela veio, eu com a mãe dela assim... Parece que não é muito ansiada. Então, eu tava com um cheiro bem forte. Então, eu dei banho de limpol, bastante coisa, pra tirar o cheiro. Hoje eu dou banho de shampoo e ela gosta de tomar banho. E gosta de chuva também. Quando começa a chover, ela abre as asas e fica a coisa mais linda, sabe? Tomando a chuva. Ela gosta de água. E você dá banho e como é que é esse banho? Eu tenho que segurar devagarzinho, não pode ser... Tudo nas pressas, não é devagar, sabe? Devagarzinho, jogando uma aguinha. Assim ela deixa. Mas se for no estouro, ela sai. E aí com shampoo e tudo? Com shampoo e tudo. Todo bicho de estimação que se preze tem que ter um nome. Até mesmo um urubu. Por que não? O nome dele é Zeca. Quando veio, Zeca. Porque eu simulei naquele desenho animado, né? Do Zeca Urubu. Então, aí com o passar do tempo, eu descobri que não é Zeca. Ela é fêmea. Ela é fêmea. Esses dias pra trás, tinha até um lá querendo namorar ela. Só que ela não conhece ele como da espécie dela. Porque foi criado desde pequeno comigo. E ela pensa que um dia vai crescer como eu, né? Então ela fica sem essa tendência ainda, né? De crescer como eu. E como que você descobriu que se tratava de uma fêmea? O urubu macho, a pelagem aqui, a espécie de urubu macho aqui, é menas. Ela começa mais do pescoço pra baixo. Aqui pega bem na cabeça, tá vendo aqui? Tá bem em cima. Então, assim, ela é bem diferente dos outros. Bem diferente. E o outro, como tava lá querendo namorar, eu vi, era sete da manhã. Tava mó bagunça em cima da varanda. Pensei, alguma coisa tá acontecendo. Eu subi e tinha dois. Falei, igual qual que é o meu? Entendeu? Então aí ela veio onde eu tava. Porque ela tava correndo dele. Porque eu não conhecia ele como, né, da espécie. E qual que é a reação das pessoas quando descobrem que você tem um urubu de estimação? Muitas pessoas acham estranho, né? Umas falam assim, ah, cada um cria o que quer, né? Mas, assim, hoje mesmo um vizinho falou assim, não, se eu fosse um vizinho seu, eu mudaria. Porque, e se parece que traz, assim, um mau agô, alguma coisa assim, parece que é maldiçoado. Eu falo assim, não, é o contrário. Porque esse é um bicho quase sagrado. Porque ele limpa a impureza do mundo, né? Então, eu tenho ele como, assim, um bem de estimação. Bem. Como é que vocês fazem aí pra brincar? Ela é muito brincalhona? O que que ela gosta de fazer? Oh, brinca com tudo. Com tudo. É, qualquer coisa. Pedaço de pano, tampinha, sabe? Ela fica, ela bica assim, fica voando com o negócio na mão. Como eu trabalho com som, carpetar a caixa perto dela é complicado. Porque, assim que eu passo cola e carpeto, se eu der as costas e voltar lá embaixo pra subir, ela já bicou e já rasgou. Já puxou. Entendeu? Ela não gosta de carpete, eu não sei porquê. Ela é bem peralta. É, ela é bem arteira. Ela gosta de fazer arte mesmo. E faz pose também pra filmar, já é pra você ver. Agora ela já perdeu a timidez, né? Perdeu, perdeu. Eu vou fazer ela voar daqui a pouco pra você ver que voo bonito. Aí o pessoal, ah, você tem que cortar a asa dela. Eu falo assim, não, eu quero ela pra ficar solta. Solta assim, nada de gaiola, nada, nada. Então se cortar a asa, acabou o encanto. Ela não vai voar. O bonito dela é o voo, que as asas atingem quase um metro de diâmetro, né? E ela sai então pra passear sozinha? Ela sai na setão de asas, tudo aí, ela volta. Ontem mesmo eu tava fazendo um serviço lá e ela tava muito custosa. Eu joguei um pano nela, tirando a dada de perto. Ela deu um voo do Boa Esperança e foi pro Taquariu. E a gente ficou olhando. Meu irmão falou assim, acabou. Ela não volta mais não. Falei, volta. Ela é aboicida. Ela deu o balão na casa de oração e voltou lá pra casa de novo. Então assim, ela é bem, bem temosa e muito carinhosa. Claro que não é normal ver um urubu domesticado. Muito menos topar com um desses dentro de casa. Por isso, não foram poucas as vezes que o Sidney teve que explicar aos amigos e clientes que não se assustassem, porque o urubu era dele. E, sei lá, é bem exótico, bem louco, né? Ter um urubu de estimação, igual ela. Eu tenho uma periquita, eu tenho uma cachorra. E tudo ciumenta também. Só vem comigo, sabe? Eu apeteço só eu. Complicado de tratar se não for eu. Então assim, parece que eu tenho o dom dos animais, sabe? A pegar em mim. Então, ficou essa coisa assim. E o pessoal da sua família, como é que é a relação com ela? Minha mãe, meu pai, quando eu trouxe, eles trouxeram pra mim. Aí falaram, você ficou doido? Falei, não, mas é um gosto. Se eu não der com a gente cuidar, eu vou ver o que eu faço. Mas aí já tá há um ano, né? Então já tá bem. Ela já acostuma com os meus clientes tudo lá na loja. Eu tô lá na loja, ela tá junto comigo. Os clientes chegam, já acostumou com ela, sabe? Que ela é de casa mesmo, né? Acho estranho, né? Fico olhando assim, aquela coisa estranha. Mas acostumou também. O que de início parece ser muito estranho, com o tempo torna-se natural. E não precisa nem de muito tempo. Poucos minutos já bastam. No final da entrevista, sobrou até pra repórter aqui, tentar dar comida ao bichinho. O que mais impressiona... Fecha a mão bem apertada, deixa só um buraquinho. Continua ali que é o bico, aí. Ai! É passando a carne, né? O que mais impressiona mesmo, é ver o voo dela, correndo atrás do seu fiel amigo. Para qualquer lado que ele vá, Zeca vai atrás. Do que mais impressiona. Tá com gali, né? Foi bem... Só um buraquinho. Até com gali. Tinha a mão Goie. Só um buraquinho. No bar in совещ�도 no chão. Eu é um buraquinho, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau